Sentimentos Quando eu te pego pela nuca e te agarro na cintura E você tira o cabelo do pescoço Me põe na dança Sinto sua mão me deslizando, desenhando o meu corpo, meu amor Nosso amor é muito louco Acende a chama, chama, chama Chama esse cara que te ama de seu homem Mostra esse poder, essa malícia de mulher É, eu sei que você quer todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só você Eu quero ser o homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino, quero ser a sua vida Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Chama, chama esse cara que te ama de seu homem Mostra esse poder, essa malícia de mulher É, eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só você Eu quero ser o homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino Seu lindo, seu menino, quero ser a sua vida Fazer amor Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é E só a gente sabe como é Incomparável E só a gente sabe como é Eu quero ser o homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu lindo Seu lindo, seu menino, quero ser a sua vida Fazer amor Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável 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 Incomparável